Fala galera, fala galera, cada vez que eu tiro o meu capacete da minha cabeça, o cabelo fica show, hein? Acabei de chegar aqui, né? Um local desejado chamado-se a Prainha do Vermelhão. Olha que coisa linda, vou mostrar pra vocês agora. Fazer esse pequeno vídeo aqui só pra mostrar pra vocês que acabei de chegar. Então, olha pra esse aqui, que maravilha. Azul da cor do mar. Estou um pouquinho distante, mas dá pra ver a imensidão, né? Olha pra isso, olha lá. Tudo. Água maravilhosa. Daqui a pouco estou indo, tomando meu banhozinho. Chegando, acabei de chegar. É isso aí, daqui a pouco faço meus vídeos. Tá tomando meus manos aí. Gostoso demais, é lindo, é lindo, hein? Show de bola. Falou galera, até daqui a pouco.